Luizão, sobre o Gradesco, entendo que os resultados não foram bons e o mercado penalizou 55,31% de queda nos últimos 5 anos. Eu cuidaria com esse negócio de olhar prazo muito longo, porque 5 anos é muito tempo para olhar e dizer que tem relação. 5 anos é muito tempo. Não entraria nessa dos 5 anos. Você concorda que essa queda está refletindo bem os resultados ou é exagero? Então, tem análise no canal. Eu não tenho nenhum interesse no ativo, a gente tem análise do quarto trimestre. Não acho nem que a questão... É complicado avaliar se reflete bem o resultado ou não, especialmente quando se fala de 5 anos. A pergunta que você tem que se fazer não é se reflete o resultado ou não. A pergunta que você tem que fazer... Porque essa pergunta seria muito difícil de responder. Você ia fazer 350 milhões de cálculos e ainda assim não ia ter uma resposta definitiva. A pergunta que você deveria se fazer é assim. O meu capital está melhor alocado ali? Porque você não precisa responder a pergunta mais definitiva. Você precisa responder a pergunta suficiente para dizer sim ou não. E a pergunta suficiente para dizer não? É. Eu tenho uma cacetada de outros ativos ou de outras instituições financeiras que têm um custo-benefício muito mais positivo. Por exemplo, o Banco Pan. Por exemplo, não é o mesmo tipo de banco, mas é o tipo de instituição financeira que está descontada ridiculamente e que tiver essa entrega que está provendo ali para o acionista. BR Partners, XP... A pergunta que eu tenho que me fazer é assim. Eu tenho mais interesse em entrar nisso daqui, nesse custo-benefício aqui, ou XP, ou BR Partners, ou Banco Pan. Eu não tenho dúvida da resposta. Certo? Então, assim, exigiria uma avaliação muito mais aprofundada, dizer se se reflete bem o resultado ou é exagido. O que é fácil de responder, e esse é o lance. O lance não é complicar o problema. O lance é simplificar o problema. Certo? Simplificando o problema. O capital está melhor alocado ali do que BR Partners? Eu não vejo isso acontecendo. É só olhar a operação da BR Partners, oscilação de preço que você... Eu não vejo dessa forma. Certo? Com a dinâmica que o Bradesco está entregando, e aí vale a pena dar uma olhada no resultado do quarto trimestre. É melhor ali do que a XP? Novamente, não vejo. É melhor ali do que o Banco Pan? Não vejo. E aí dá para citar 300 outras operações, mas eu estou pegando só de instituição financeira que está no portfólio, só para dar uma ideia. Então, assim, eu não preciso... Eu não tenho como responder essa pergunta. Eu exigiria, de fato, um aprofundamento gigantesco ali em cima, que eu não vou fazer, porque eu não preciso dessa resposta, eu preciso de outra resposta. É ali que eu teria alocado capital, tendo opção Banco Pan, BR Partners, XP? Não, não é. Não tenho qualquer interesse. Nesse momento, eu vejo... Volto a reforçar. Eu acho que o prazo de cinco anos ali não mostra absolutamente nada, tá? É muito tempo. Eu acho que, assim, você... Cinco anos ali, você pega antes da pandemia, certo? Então, assim, esse prazo de cinco anos esqueceria completamente. Mas, assim, a pergunta que eu tenho que me fazer é o meu capital está melhor alocado ali, dentro das instituições financeiras ou não? Eu não vejo, certo? Eu não vejo de jeito nenhum. Então, basicamente isso. Mas se está ou não está, é o resultado, exagero e tal, aí teria que fazer um aprofundamento muito grande. No quarto trimestre, na análise, deve ter alguma coisa nesse sentido de por que eu não tenho interesse. Eu não lembro de cabeça. Eu estou na análise de número 60 desse primeiro trimestre, aquela dali ser no quarto trimestre, lá no começo das análises. Então, eu não sei de cabeça. Mas ali deve ter alguma coisa a mais. Eu não tenho interesse nativo por causa disso. O curso de oportunidade não procede na minha cabeça.